Alô meu povão da Vila Maria, alô minha comunidade, bate no fim, agora é com a gente, vamos que vamos que vamos que vamos que vamos que vamos Nossa Senhora, me dê a mão, cuida de mim, do meu coração Nossa Senhora, me dê a mão, cuida de mim, do meu coração Em nome do samba, eu tenho fé, a nossa cultura, tem tradição A Vila Maria é minha paixão, meu coração é devoção Em nome do samba, eu tenho fé, a nossa cultura, tem tradição A Vila Maria é minha paixão, meu coração é devoção Tudo começou, tudo começou, nos caminhos de Pilar e Tchau Terra de plantas, de pesas, de caras, belezas, do rio para o irmão Conceição, abençoou com milagre da vacuna E o pescador, a negra santa encontrou É retrato de deprê, vem da arte a sua fé O Imane simboliza, traz a luz e proteção Vem Rô Maria, carnaval e emoção É retrato de deprê, vem da arte a sua fé O Imane simboliza, traz a luz e proteção Vem Rô Maria, carnaval e emoção Promessas Promessas De joelhos, de esperança De esperança De um país mais feliz Ó minha mãe gentil A favela, calampo Tá chegando a hora, meu filho Me colocando no seu mar Ó patrueira do Brasil Nossa Senhora Me vê a mão Me vê a mão Cuida de mim Do meu coração Em nome do samba A nossa cultura A Vila Maria É minha paixão Meu canto é devoção Em nome do samba Eu tenho fé A nossa cultura Eu tenho fé A Vila Maria É minha paixão Meu canto é devoção Tudo começou Tudo começou Nos caminhos de viva Amiga Terra de tantas riquezas E várias belezas Do rio paraíba Confeição Confeição Abençoou Abençoou O milagre da pastura E o pescador A negra santa Encontrou É retrato de deprê Vem dar-se a sua fé Suiva de simbolismo Atrasa a luz De meu céu Sem bom Maria Carnaval De emoção É retrato de deprê Vem dar-se a sua fé Suiva de simbolismo Atrasa a luz De profissão Tem bom Maria Carnaval E eu Promessa Promessa Se joelhos eu fiz Esperança De um país mais feliz Ó minha mãe gentil A paz é o acalando Me cubra com seu manco Ó padroeira do Brasil Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida de mim Cuida de mim Do meu coração Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida de mim O meu coração Nossa Senhora Me dê a mão Me dê a mão Cuida de mim Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida de mim O meu coração Nossa Senhora O meu coração Me dê a mão Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim